O ano novo está chegando e com ele uma nova chance de recomeçar. Para aqueles que foram derrotados no ano que passou, eu digo, não desista. Não desista da sua luta, pois é nela que você encontrará a sua força. Não desista dos seus sonhos, pois eles são a sua razão de viver. Você pode ter passado por momentos difíceis, mas entenda e lembre-se sempre que esses momentos são apenas um capítulo da sua história. Não deixe que eles definam quem você é. Não deixe que eles te impeçam de alcançar os seus objetivos. O ano novo é uma oportunidade para recomeçar, para perdoar pelos erros do passado e para se esforçar para ser o melhor. É uma oportunidade para lutar pelos seus sonhos e para alcançar a sua vitória. Eu sei que é fácil desistir, mas eu te peço, não desista. Acredite em si mesmo e em suas habilidades. Acredite que você é capaz de superar qualquer obstáculo e alcançar o seu sucesso. Tenha fé em um futuro melhor e lute por eles e por todas as suas forças. Este ano novo prometa a si mesmo que não desistirá. Prometa que lutará pelos seus sonhos e alcançará a sua vitória. Nunca perca a fé. A fé em si mesmo e na sua capacidade de vencer. A fé em si mesmo e na sua capacidade de vencer. A fé em si mesmo e na sua capacidade de vencer.